Projeto de lei fixa teto para a cobrança do IPVA em Santa Catarina. Novembro Azul, Comissão de Saúde debate sobre prevenção ao câncer de próstata. Avança a proposta que consolida a legislação de pessoas com deficiências em transportes públicos e privados. E ainda, personalidades e organizações recebem a maior honraria do Parlamento catarinense. Esses e outros destaques no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite. A gente abre a edição de hoje falando sobre o IPVA, o imposto que incide sobre os veículos automotores. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã de hoje e aprovou um projeto de lei que fixa um teto para a cobrança do imposto em Santa Catarina. Os detalhes na reportagem. Diminuir o impacto no bolso do cidadão por causa do descontrole na inflação recorrente no país nos últimos anos. Esse é um dos objetivos do projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que propõe a fixação de um teto para a cobrança do IPVA em Santa Catarina. O autor da proposta, o deputado Milton Obos, se inspirou em iniciativas como a lei implementada em Minas Gerais, que congelou o imposto. Diferente daquele estado, onde o congelamento foi feito com base na tabela de valores de veículos do ano anterior, em Santa Catarina, o teto será fixado nas ocasiões em que a evolução do preço dos veículos superar a variação acumulada da inflação. A intenção desse projeto é corrigir distorções, como aconteceu agora na pandemia, onde o preço dos carros usados, em um ano, ele simplesmente disparou. Tinha carro usado mais caro do que um carro novo. E não é justo que o cidadão pague imposto pela especulação. Tanto é que o preço dos carros usados já voltou à normalidade na grande maioria. Então, esse projeto visa estipular um teto vinculado à inflação quando ocorrer essas distorções de mercado. Isso para proteger o contribuinte catarinense. Outra matéria aprovada na CCJ altera a lei que criou o Código Estadual do Meio Ambiente. O projeto estabelece critérios para a dispensa de implantação de sistemas para a coleta de água da chuva. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta dispensa da construção de cisternas, o produtor que comprovar por declaração própria que possui reservatório com volume suficiente para a manutenção da atividade econômica em situações de estiagem. Também passou pela CCJ o projeto que cria o Programa de Prevenção e Conscientização à Violência Doméstica em Santa Catarina. A iniciativa é da deputada Ada de Luca. Os três projetos aprovados seguem agora para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Falando em Comissão de Finanças, o colegiado também se reuniu hoje pela manhã. Na pauta, o adiamento da apresentação dos relatórios conclusivos sobre os projetos de lei do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária de 2023. Os projetos que estavam na pauta foram retirados das discussões na Comissão de Finanças e Tributação. O colegiado transferiu a análise para a próxima semana. Entre os motivos está a necessidade de mais tempo para apreciar matérias importantes, como o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária de 2023. O deputado Marcos Vieira explica o adiamento. Dentro do cronograma que havíamos aprovado no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, hoje, dia 22, seria o dia para apresentarmos o parecer conclusivo da revisão do PPA, que é o projeto de lei 0.313, e da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que é o PL, o 0.314. Mas, infelizmente, em razão de termos tido a prorrogação do prazo de apresentação de emendas para o último dia 16, tivemos dificuldade, em razão do volume de trabalho, de finalizar e elaborar esse relatório conclusivo. E, com a concordância de todos os senhores membros e senhoras membros da Comissão de Finanças, nós transferimos essa apresentação para o dia 30 de novembro. E, nesse dia, também teremos a apresentação, por parte do secretário Paulo Eli, do relatório do segundo quadrimestre do exercício fiscal de 2022. Então, dia 30, dois eventos, 9h30, a apresentação do relatório de gestão fiscal por parte do secretário Paulo Eli e, também, em seguida, a apresentação do parecer conclusivo da revisão do plano plurianual do PPA e, também, o parecer conclusivo da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E, agora, o assunto é saúde. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens? Para debater sobre a prevenção, a Comissão de Saúde trouxe a participação de um especialista que chamou a atenção para outro dado preocupante. A estimativa é que, no próximo ano, a cada quatro horas, uma pessoa seja diagnosticada com a doença no Estado. Os deputados que compõem a Comissão de Saúde acompanharam atentos ao vídeo do urooncologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, doutor Luiz Felipe Piovesan. O médico apresentou um panorama sobre o câncer de próstata no Brasil. Esse é o segundo que mais mata os homens. O principal risco é a idade. A expectativa é que, em 2023, 70 mil novos casos sejam registrados no país. Aqui em Santa Catarina, a cada quatro horas é registrado um novo diagnóstico e, a cada 20 horas, uma pessoa morre. O médico ressaltou a importância da prevenção e conscientização da população masculina. É muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado. A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens. Ele só perde para os tumores de pele. E ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo. Ele só perde para os tumores de pulmão. Justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente. Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata. Ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O deputado doutor Vicente Caropreso foi quem trouxe o tema para a comissão. Ele falou da preocupação com os dados e a urgência dos homens quando o assunto é a prevenção. O risco existe e também o preconceito, principalmente de pessoas com mais idade, de fazer o toque retal. Fazer o exame de sangue, o PSA, é a coisa mais simples do mundo, mas esse não é o único exame que os homens têm que se basear para dizer ah, eu não tenho nada. Então, pelo menos uma vez por ano, depois, no caso, como foi explicado, de pessoas afrodescendentes a partir dos 45 anos e todos os homens, a partir dos 50 anos, fazerem pelo menos uma vez por ano o toque retal que dura, o que? Dez segundos? Fica aí, então, alerta aos homens para a importância de diagnóstico precoce, né? E olha, você vai ver a seguir a proposta que consolida a legislação de pessoas com deficiência em transportes públicos e privados é aprovada em comissão. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, amanhã tem audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. A Comissão de Trabalho promove um debate sobre assédio moral no ambiente de trabalho nas instituições públicas. A Assembleia Legislativa vai sediar audiência pública sobre o assédio moral no serviço público. O evento ocorre na quarta-feira, 23 de novembro, a partir das 7 da noite. A Comissão de Trabalho vai realizar o debate com o objetivo de aprofundar o tema no Estado. No Brasil, um dos casos com repercussão aconteceu em um município do Rio Grande do Sul. Em uma decisão do Tribunal Superior de Justiça, considerou um caso de assédio moral como improbidade administrativa contra o prefeito. O então chefe do Executivo, segundo detalhado no processo, trancou uma servidora em uma sala durante quatro dias de castigo. A audiência, que ocorre no plenarinho, vai ter a participação de Patrícia Santana, juíza de direito, de Anne Teive Auras, defensora pública, de Suzana da Rosa Tolfo, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, e de Aline Covolo-Ravara, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa. O debate será conduzido pela deputada Luciane Carminati, que propôs a audiência em conjunto com o Sindalesc e o Fórum Catarinense do Serviço Público. A parlamentar teve uma lei de sua autoria sobre o tema aprovada no Parlamento e sancionada pelo Executivo. A legislação estimula os órgãos públicos a divulgarem cartazes com mensagens combatendo o assédio moral. A audiência pública tem transmissão ao vivo pela TVA e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Fica aí o convite, então, para você acompanhar esse debate. E olha, a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira um projeto que trata de licença ambiental e outra proposta que consolida a legislação de pessoas com deficiência no uso de transportes em Santa Catarina. A repórter Cláudia Alves traz os detalhes. O projeto que trata de pessoas com deficiência segura o ingresso dessa parcela da população nos meios de transporte intermunicipal, público e privado, além de táxis e veículos de aplicativo, inclusive quando estiverem com o cão-guia ou cão-assistente. Na justificativa, o autor da matéria, deputado Márcio Machado, relata a importância em reconhecer quem realiza o treinamento específico para cada condição de deficiência. A outra matéria aprovada é a que dispõe sobre a simplificação do licençamento ambiental nas intervenções destinadas à conservação, manutenção e pavimentação das estradas vicinais que se encontrem em operação. E agora vamos falar de planejamento para evitar o endividamento financeiro. E que tal trazer essa discussão para o público infanto-juvenil? Essa é a proposta de uma conferência realizada no município de Tubarão, no sul do estado. A atividade promovida pela Assembleia Legislativa, em parceria com o município, iniciou hoje e se estende até amanhã. A educação financeira é o processo que permite melhorar a compreensão em relação aos produtos e serviços de finanças. Processo ainda mais importante durante o início da vida adulta. Segundo os dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, o número de jovens inadimplentes cresceu no Brasil e revela que 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados. Ter controle sobre as finanças pode permitir a melhor compreensão sobre imprevistos e a busca por objetivos de vida. Adotar decisões de crédito, investimento, proteção, consumo e planejamento que proporcionem uma vida financeira mais sustentável gera impactos não só na vida de cada um, como também no futuro do país. Não existe uma fórmula mágica para se ter educação financeira. Ela é um processo e um aprendizado. Com o objetivo de auxiliar jovens a ter mais controle sobre finanças, a Assembleia Legislativa, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tubarão, irá promover a primeira Conferência Infanto-Juvenil de Educação Financeira e Fiscal. Cerca de 700 alunos, do quinto ao nono ano, irão participar do evento. A conferência se iniciou nesta terça-feira e vai até quarta-feira no Espaço Integrado de Artes da Unisul. Irá contar com palestras sobre investimentos, desenvolvimento e administração, ministradas por convidados renomados na área como Tiago Godói, da XP de São Paulo, Valdir Silva, do Instituto Ânima de São Paulo, Regina Hirose, procuradora da Fazenda Nacional e Priscila dos Santos Peterman, do Observatório Social de Santa Catarina. O objetivo da conferência é estimular os estudantes a inserirem os aprendizados na rotina, dentro e fora da escola. A reportagem completa desta atividade você acompanha aqui na programação da TVA. E a seguir, personalidades e organizações recebem a comenda do Legislativo catarinense em instantes no TVA Notícias. De volta com o TVA Notícias para falar sobre o incentivo às iniciativas voltadas à sustentabilidade. A Assembleia Legislativa promove anualmente a Certificação e Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC. E já tem informação nova sobre a edição deste ano. A comissão mista que analisa as inscrições de empresas e entidades finalizou a etapa de certificação. A relação dos selecionados já está disponível no site da Assembleia Legislativa. A entrega da premiação ocorre em dezembro. A comissão mista que organiza a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC finalizou a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. Ao todo, 100 empresas e entidades sem fins lucrativos participaram desta edição. Todas as inscrições foram avaliadas por um colegiado, formado por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil. A relação das entidades que serão contempladas com o Certificado de Responsabilidade Social já está disponível no site da Assembleia Legislativa. A presidente da comissão mista e uma das organizadoras do certame comenta sobre o processo de seleção. Nós tivemos, então, cerca de 100 inscritos no processo da certificação. Desses 100 inscritos, nós certificamos 61 que cumpriram os critérios estabelecidos no edital. E a partir desses 61, então, a gente é separado por categorias e vão ser classificados três finalistas de cada categoria. E desses três finalistas, um vai ganhar o troféu Destaque SC de cada setor, de cada categoria que ele pertence. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 30 de novembro. E a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro, aqui na Assembleia Legislativa. E a noite foi de homenagem, na Assembleia Legislativa, uma sessão solene. Os deputados estaduais entregaram a 39 personalidades e instituições a comenda do Legislativo catarinense, que é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento. A cerimônia acontece anualmente, desde 2008. A sessão solene que concede a comenda do Legislativo a personalidades e organizações catarinenses é uma das cerimônias mais importantes do ano na Assembleia Legislativa. Cada deputado pode indicar uma pessoa ou entidade que tenha se destacado por promover o engrandecimento social, cultural, político ou econômico do Estado. O grupo Etnia de Concórdia foi o responsável pelas apresentações musicais e pela execução dos hinos nacional e de Santa Catarina. Como o número de convidados é muito grande, o rol do Palácio Barriga Verde foi transformado num grande auditório para comportar parte do público. Para nós, da Assembleia Legislativa, isso é um momento muito feliz, é uma honra muito grande de poder homenagear as pessoas. E eu sempre digo assim, que bom quando a gente pode homenagear as pessoas em vida. E para aqueles que são homenageados, também deve ser uma honra muito grande saber que o Poder Legislativo reconheceu o trabalho que essa pessoa teve, o envolvimento que essa pessoa teve com a área social, com o desenvolvimento, com a economia, enfim, com todos os setores do Estado de Santa Catarina. A comenda do Legislativo catarinense é a mais alta honraria concedida pelo Parlamento. Neste ano, foram 39 homenageados, entre eles o presidente em exercício do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira. O magistrado discursou em nome de todos que receberam a distinção. Ele ingressou no Judiciário em 1981, é desembargador há sete anos e foi eleito para o cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça para o Bienio 2022-2023. É com muita alegria, com muito orgulho que todos nós, os 39 homenageados, recebemos essa comenda que nos dá uma responsabilidade muito maior daqui que tivemos até agora. São vários setores, vários ramos do Estado de Santa Catarina, que é um Estado plural, com toda a sua cultura diferenciada. E esse gesto do Parlamento, reconhecendo essas 39 entidades com a comenda do Legislativo, engrandece ainda mais o nosso Estado e, como eu disse, de uma forma muito plural. Também foram homenageados empresários, representantes do agronegócio, profissionais liberais, religiosos e outros cidadãos representantes de diversos segmentos da sociedade, além de empresas, instituições públicas e organizações não governamentais. Durante a cerimônia, o deputado Ismael dos Santos foi o orador em nome de todos os parlamentares. É muito bom quando a sociedade pode reconhecer, pode aplaudir esses homens e essas mulheres e o fazem através desse parlamento, na sua legitimidade. E nós queremos aqui, mais uma vez, dizer muito obrigado a todos eles, que são protagonistas da nossa história e do nosso sucesso. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense, no Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. Você também pode conferir outras notícias no site agencial.sc.gov.br. Nas redes sociais, é só acessar o arroba Assembleia SC. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto